Música Oxe, cara dando fogo aqui velho Caralho, já começamos bem Rapaz, caras dando fogo eu ia de cara, é tranquilo? É bom, eu sou muito fácil, irmão Ai, já é pra lá já, lá pra base lá Vou botar uma gasolina aqui na moto Beleza Esperar você botar aí, eu vou atrás de você com a moto Quando chegar lá, eu acho que eu vou fazer um eventinho hoje, mas lá, tu vai ver lá, quando chegar lá. Como é que é o negócio? A gente vai fazer um evento, tipo assim ó, a gente vai dar uma premiação, um dinheiro bom, tipo é uma porradaria, vai acontecer, tá ligado? Quando a gente não tá em pé, leva todo o dinheiro. Caralho, sério isso? É, tu vai ver, é muito louco. Vai ser agora? Quando chegar lá, eu te falo mais. É, eu tava pensando agora, o que você acha aí? Bora, bora, pô, bora aí, enche o seu carro aí. Qual nome seu aí, qual nome seu? Bola então aí. É fuga, rapaz, é fuga, rapaz. Faz o seu carro aí, depois vai lá. Cinco? Não, cara não, tô de boa, velho. Tranquilo, tô querendo desfazer dele logo, pô. Caralho, mas cinco reais? Não, não, hoje é cinco. Que porra é essa? Tá querendo vender cinco reais, mano. Ah, Gol G5, ah tá, porra. Caralho, acho que o cara tá querendo vender a parada por cinco contas e tá querendo vender o Gol G5 dele, velho. Ah, pô, os caras tão querendo fazer um evento lá na parada do motoclub, velho. Vamos lá, vamos lá. Mas antes, eu queria fazer um negócio antes, velho. O cara quer... Eita, e aê, mano? E aê, maluco? O cara na contramão, parece que é doido. Pô, o cara é maluco, não sabe pilotar não, pô. Olha o outro doido também. Aí, voltou aí, ó. Trouxa, aê, 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 aê. Cadê o cara, velho? Ficou puta lá, cara, ficou puta. Ficou, jogando. Aí, o cara voltou lá, xingou ele, mano. Aê, vai querer pegar vocês, velho. Manda o papo, vai ficar seguindo. Manda o papo, quem tem papo é galinha, malucão. Ô, louco. Quem tem o louco. Para ali, para ali. Pra pegar a galinha, velho. Eu tô tão... Colocindo, colocindo, bora lá. Abração, abração. Abração, abração. Ô, bombeiro, ô, bombeiro. Ih, caralho, ih, caralho. Ele vai falar pra porcaraca que a gente tá seguindo, ó. Filha da... Cara, a polícia, olha lá, velho. Vaza, 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 vaza. É ruim, vou ficar aqui não, tio. É nóis. Ah, porra, a polícia vindo atrás, velho. Nada disso, tio. Vai lá, vai embora, vai embora. Aqui não, os caras tão me seguindo. Só pra trazer a polícia junto. Vazando, tô vazando. Nossa, eles tão vindo lá atrás, velho. Merda, eu não sei quem ele cagoitou, se foi eu ou esses dois caras aí, velho. Eu não vou ficar parado pra coisar, porque eu tô com a armada aqui. Vambora, vambora. De boa, de boa, de boa. Já conseguimos livrar dos caras. Porra de polícia, velho. Agora vai continuar morando mesmo, velho. Vambora, parabéns. Vai embora, porra. E aí, velho. E aí, e aí, e aí, e aí. Você tá ficando doido, caralho. Nossa senhora. Vem não, polícia. Vem não. Rota não, mano. Rota não, tio. Rota não. Já vazei já da rota. Rota já se foi. Mas de boa, a rota ia voltar pra pegar nós, velho. E aí, eu quero aguentar nós mesmo, tio. Passar, hein. Eita. Ah, a rota lá, velho. Que desgrama, velho. Filha da mãe, velho. Vem atrás de mim, velho. Tira essa porcaria daqui, sua desgrama. Ai, ninguém me viu, ninguém me viu. Tô safe, tô safe. Tô safe. Ninguém viu, ninguém viu. De boa. Deixa eu ir lá pro local, pro motoclube mesmo, mano. Os caras tão fazendo merda ali, velho. Daqui a pouco eu sou preso ali. Eu não consigo fazer nada. Que isso? Que isso? Tem que ir de guerra? Nossa senhora, mano. Não tem nada contra aquilo ali não, velho. Caralho, quem que veio com aquele tanque... Que isso? Outro? É ruim, mano. Calma aí que a gente vai ver essa parada de tanque de guerra, velho. Ei, 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 ei. Ei, maninho. Ô mano, tu fiquei doido? Eu passo um tanque de... Dois tanques de guerra por aqui, mano. Pássio. Pássio. Tá deixei, mas te vou viajar não, velho. Puta que pariu, mano. Deixa eu botar ali a roupa ali, calma aí. Calma aí, vai lá, vai lá, vai lá. Caralho, velho. Tranquilo, tranquilo. Prazer, sou o Douglas, hein? Tu é quem? Eu? Jeremias, irmão. Jeremias, beleza, meu. Fica bem-vindo aí, cara. Valeu, é nóis. Vambora ali, guys. Vai ter uma paradinha aqui. Eu quero ver essa organização aqui, mano. Briga valendo dinheiro. Os caras vêm em tudo pra cá, velho. Eu, eu, velho. Ô mãe, quem é aquele cara do carro rosa ali, mano? Vocês conhecem? É uma mina, eu acho. Ô, o cara caguetou os motoqueiros ali, mano. Os caras vêm atrás de mim, essa porra, né? Para aí, para aí, para aí, para aí. Calma, relaxa. Ô, mas caguetou a nossa polícia lá, porra. Coisazinho, ô. Coisazinho. Coisazinho. Ô, lembra de mim não, porra. Assaltar uma lojinha lá, da UDR, porra. É o Louren, é o Louren. Ô, daquera, esprende aquele dia lá, mano. Ele levou logo 25, mano. Aí, relaxa, pai. Ó, tira a mão da mão, tira a mão da mão. Tira a mão da mão, tira a mão da mão. Tira a mão da mão, tira a mão da mão. Ó, vai. Ó os caras aí. Ai, mano. Fudeu. Que porra é essa? Carai, mano. Tem dois tanques ali, tio. Contra isso aí, a gente tem alguma coisa? Tem tipo um... Um míssel, alguma coisa assim? Meu Deus do céu, né? O que que é isso, mano? Já deita no chão, rapaz. É. Isso aí já é outro nível, véi. Carada. Bora dormir. Que isso, mano? Que maluco doido. Que isso, mano? Dei outro nível já, véi. Não sei o que que... Tem alguma coisa contra aquilo? Não tem, não. É, Douglas. Pega o carro, vai atrás, vê onde eles vão lá. Vai atrás do tanque, vê onde eles vão lá. Será que aquela prova de bala será? Não, só vê onde eles vão. É, prova. Só vendo é que eles vão, beleza. Isso. É, vou pegar mais 5 mil e aí eu vou... A gente começa a anunciar o evento. Demorou, demorou. Vou esperar por aqui. Fazer uma... Fazer uma verificação por aí. Ô, e por que que vocês dois caguetolam pra polícia lá aquela hora, carai? Foi nós não, Dudu. Ah, não. Foi o Loireia, era pra caguetar outro lá que tava atirando. Ah, os caras estão ali atrás de mim, carai. Na rua. Olha o tanque lá. Eles tão dando bota na base, hein. Eles tão proibindo pra cá e pra lá toda hora, mano. Ah, eu vou começar a anunciar o evento aqui. Ô, ué, essa é a Snipe aí, carai. Vazou. Deixa os caras anunciar o evento aí, mano. Nossa, a gente vai ficar muito cheio, velho. A gente vai ficar muito cheio, velho. É, vocês são foda, hein, mano. Rapaziada, aquele dali de loirinha ali é peixe, tá? Se vocês quiserem maçã, não tô nem vendo. É cagueta. Ele é cagueta, mano. Falei cagueta aí, rapaziada. Aê, vai ficar pagando de doido, rapaz? Ganhei mais um igual essa, hein. Ai, fica ligeira que pode ter, mas não dá um parque. Ai, fico. Cuidado aí, cuidado. É melhor ficar um pouco espalhado aí. Ficar tudo junto. É. Vou ficar aqui em cima aqui, velho. Fico só com um desertão aqui, tio. Se der ruim, já dá uma balaça. Já tá vindo um carro lá, ó. Não sei, é mecânico aqui, ó. É mecânico, é mecânico. Tá chegando os carros, ó. Tá chegando os carros aí pro evento, ó. Carro vermelho. Carro de lixo ali na direita. Tá chegando os caras aí, ó. Tá chegando os caras. Assim que chegar todo mundo aqui, eu volto com vocês. Calma aí. Pega esse cara aqui, pô. É, chegou um frente boa aí, mano. Dá pra ir no porradeiro, velho. O porradeiro vai ser aqui, ó. Aqui embaixo? Como é que é? O porradeiro vai ser aqui embaixo? Aí, vou começar lá. Se não descer, vai ser dentro do barbeiro. Aonde? Vamos lá, vamos lá. Eu vou só... Vou ver, mano. Vamos lá, vamos lá. Beleza. Esse cara, aparentemente, é bem treinado. Pode crer. Vamos ver ali. Vai todo mundo lá dentro do barbeiro. Quem vai participar? Nossa, os caras ficam dentro do barbeiro, velho. Que nem entra, que nem entra aqui, velho. Só entrar, só entrar, só entrar. Aê, eu tô com uma beleza aí. Só entrar, só entrar. Opa! Vai participar. Ó quem tá aqui. Pessoal, vai sair um queixo com o pé aí hoje, hein. Tá vendo aí, vocês? Então, vou chegar aí, velho. Bora, bora, já. Vou chegar aí, velho. Calma aí, sem bater ninguém ainda. Ó, o evento vai ser de porradaria. E vai ser aqui dentro. O último que vai ficar em pé vai levar 50 mil. Todo mundo vai querer... Pode usar arma? Não, não. Não, não. Nem faca, só tudo. Ó, já tira a faca da mão. Já tira a faca da mão. Como é que é? Só boca na cara? Como é que funciona? Só boca na cara. É, tocou aqui dentro. Calma, mas vou matar, hein. Vou tomar serviço. Eu vou ver. Começou, começou. Começou. Cuidado nós aqui. Se bater em nós, vai tomar porrada. Eita porra, velho. Ah, o cara querendo correr. Entrou já era, cara. Aqui vai sair daí só. Vai, vai, vai. Entra, rapaz. Entra, entra. Entra, corre. Entra, corre. Entra, corre. Entra, corre. Ninguém caiu ainda velho, ninguém caiu ainda Ai filha da puta Eu vou morrer, eu vou morrer Ninguém morre não, ninguém tá morrendo não, só tá desmaiado Só tá desmaiado Sem bater, sem bater, sem bater que tá no chão Se a mafia ganha, se a mafia ganha, só ganha 10 mil, tá de polícia Olha o cara aqui de bonézinho parado aqui, bate nele aí Sem bater que tá no chão, sem bater que tá no chão Sem bater que tá no chão sem bater o cara no chão aí eu cabelo amarelo vai sair eu quero dinheiro bate na amarelinha aqui ó tá paradão colocou colete porra já que é 4 anos para o raparinha o cara da ajoelhada o que é isso tá doido o cara me deu uma gelada o cara tá demais esse cv tá tancando demais caiu 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 o cara briga de mochilinha e aí né que isso vai 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 não é isso mano vocês são feios de aço porra neguinho tá chutando é mais do ar do que o cara é do meu 3 é muito legal eita 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 morreu 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 caiu não levantou de novo cara é resistente só vai embora que não é o chibi aí é oi 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 sem bater que tá caído sem bater que tá caído ó ele aqui ó oi 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 que isso o cara não foi 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 caiu 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 solta ai ó vai solta ai vai tem mais trem vai tem 3 ai vai bora O bagulho tá cheirando Carai que porradeiro doido O neguinho, olha lá, toca a CV Toca a CV Para da concorrente, eles tão se matando sozinho Vai, vai, vai Mano, aquele cara de bonezinho vermelho É o rei da... Do aço do rosto, ele só pode Calma, calma aí Calma, porra Olha lá, caiu, caiu, caiu Agora só tem os dois Vai perder no São Silva Vai no São Silva Vai no São Silva Anderson Silva ganha aí Gol Anderson Silva Calma aí Calma aí, calma aí Deixa o cara, deixa o cara Chama os médicos aí pra entrar aí Chama os médicos aí pra entrar aí Chama os médicos aí Chama os médicos Chama os médicos Chama os médicos Chama os médicos Chamei aqui, chamei aqui Tá chegando já Tá chegando já Caralho, o resgate vai vir não Pra salvar o pessoal aqui Cadê o resgate, mano? Cadê esses cara? Não é Fez brotar aqui ó, eu só morrer Rapaz, mano, realmente Tinha que ter um médico aqui agora Tem que ter um médico aqui agora Então, vou ter que ir lá Não tem que ir lá, não tem que ir lá Não tem que ir lá, não tem que ir lá Agora entendi Vou ter que ir lá atrás do médico lá, mas pros caras ali Senão já era Oxi, o cara ginchou O cara ali dentro também não acha o Samu Eita Agora eu preciso de médico, mano Cadê? Segue nós aí, Samu É, mano, tá um monte de gente precisando lá Tem que ser LGBT Que? Tem que ser LGBT Que mais Que mais? Que mais? Eu virei pra virar dessa gangue Vai ali, dá um xaveco naquele Samu ali Vai lá, vai lá, vai lá É, quero ver se tu é bom mesmo Mentira Que ele vai fazer isso, véi Ah, o cara é ruim de mim, cara Você vai sair do trabalho aí Pra mim te dar uns pegs Ah, irmão Isso aí é xaveco mal, hein Ah, isso aí foi pai, isso aí foi pai Deixa esse cara pra lá, mano Isso aí foi pai, mano Como assim, mano? Ô, Samu, a gente precisa de você lá, mano Os caras estão no chão lá, véi Pedi autorização o que, irmão? Pô, de autorização, irmão Segue nós aí, fi Pô, meus cálculos Uns cinco foi de base já É Ai Cara, deixa o pocho Não bordo, né? A gente já faz nosso papel aqui Levando um médico lá, véi Cadê? Viii Viii Já até passaram o pano aqui, ó No cantinho Demorou pra caramba, véi É Acho que já vi outro Samu Já fez outro serviço, hein Ô, Samu, eu já fui aqui primeiro, pô É, galera A gente fez nosso papel aqui A gente chamou o Samu, tá ligado? Agora se os caras não estão mais ali Já não é culpa nossa, véi Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aquele like Já compartilha Valeu, falou Ele tá aqui, ó Samuzinho, pá É nóis E até o próximo Fui